O pedreiro virá já para fazer o acabamento, o piso, tudo direitinho, deixar tudo pronto. De modo que no domingo nós vamos ter uma grande celebração de Natal. Você deve vir convidar todo mundo que você conhece para nós fazermos uma linda festa para a glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Boa noite.